Bom dia, gente! Pela terceira vez que eu vou tentar fazer esse vídeo. Vamos falar hoje sobre adubo. Vamos falar de orgânico e de uso foliais. Vamos falar do famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Qual a função de cada um, no orgânico, onde é encontrado esses nutrientes. E vamos falar um pouquinho também de foliar. Então, vamos lá! Vamos começar aqui, ó. Vigor numa planta. Bem molhada, bulbos, folhas, cor de folha, enraizamento, tudo. Floração, floração, enraizamento, enraizamento, brotação, brotação com flor, brotação nova, brotação com botão. Vamos ver. É difícil, ok? É difícil. Então, vamos lá. Então, vamos falar primeiro sobre o orgânico. O orgânico que eu uso e que eu já passei receita aí, ele é composto de torta de mamona ou torta de algodão, que são as mesmas. Farinha de osso, cinza de fogueira, pó da casca de ovo, pó, pó. Tritura bem, peneira uma vez, tritura de novo, peneira outra vez, até virar um pó, que nem um tal. Rutex, deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada, e casca de arroz carbonizado. Podendo ser acrescentado isso, a farinha de arroz ou a farinha de peixe, caso as pessoas tenham, tá? Que vai ajudar muito. Então, vamos falar um pouquinho de cada nutriente desse. Vamos falar primeiro da torta de mamona ou a torta de algodão. Quando eu falar de uma, estou falando da outra também. Bem, vamos primeiro esclarecer uma coisa. Orquídea, que é o nosso escopo, entre 50% a 60%, ela necessita de nitrogênio, assim como a maioria das plantas. Sobrando 40% para os demais, mas 60% no mínimo, 50% a 60% no mínimo, a planta necessita de nitrogênio. Onde é encontrado este nitrogênio? Na torta de mamona ou na torta de algodão, que são ricas nesse derivado. Além de nitrogênio, essas duas tortas possuem fósforo, cálcio e micronutrientes, em proporções muito menores. A proporção maior dessas duas tortas é nitrogênio, mas elas possuem cálcio, fósforo e micronutrientes. Tá? Então, tá bom. Então, já falamos do nitrogênio, NPK. Aí eu entro com a farinha de osso. Aí nós vamos entrar com o cálcio. Porque o pessoal fica falando, aplica cálcio aí, aí usa muito aquele forte equilíbrio, né? Eu fico falando, mas eu não vejo nada com isso não. Que é muito bom, é muito bom. Aplicando ele entre 45 a 60 dias, já tá ótimo. Aplica sempre no substrato, tá, gente? Se vocês aplicarem na planta, ela vai ficar branquinha, porque o cálcio tinge mesmo. Então, vamos lá. A farinha de osso, ela tem cálcio e uma proporção pequena de fósforo. Daí já vai se somando o NPK. Vamos somando isso. Aí entramos com a cinza de fogueira. Que é, esses compostos que eu tô falando, todos esses bocaches da vida que tem aí, são compostos basicamente disso que eu tô falando. Farinha de... Torta de mamona, torta de algodão, ou torta de algodão, farinha de osso, cinza e mais algumas coisas que eu vou falar aí. Bom, a farinha de osso, ela é rica em cálcio e tem uma proporção menor que o cálcio de fósforo também. Aí nós vamos entrar com a cinza de fogueira. Cinza de fogueira. Aí vem o famoso potássio. Então, já entramos com nitrogênio, fósforo e potássio. Além dos outros que eu já falei aqui, que tem o cálcio, tem os micronutrientes também. É só ir voltando o vídeo e vendo aí onde eu tô falando. Eu tô com uma colinha aqui, porque eu não quero deixar passar nada. Agora vamos entrar com o pó da casca de ovo. Aí no pó da casca de ovo, que tem que ser o pó, aquela casca que você bota a secar bem. Bota no sol pra secar, depois se puderem, coloca um pouco no forno pra secar mais ainda. Depois tritura uma vez num liquidificador ou num triturador. Peneira. Depois tritura de novo até virar pó. Tipo um talco. Onde você pega nele e sai aquela poeira, parece uma fumaça. O que que tem o pó da casca de ovo? Tem cálcio, magnésio e potássio. Tudo isso só na casca de ovo. Calma que a gente vai chegar onde todo mundo quer que eu chegue. Aí vem o Vutex. O Vutex eu tenho aqui mais pra gastar, gente. Mas quem tiver e quiser acrescentar, pode acrescentar. É um enraizador. Aí, nessa proporção que eu passo no vídeo, ensinando vocês a fazer esse adudo orgânico, vai dar em torno de dois quilos. Vai dar em torno de uns dois quilos. Aí você pega uma tampinha de Vutex pequena. Aquelas tampinhas que parecem de remédio. O que eu tenho é um vidrinho assim, uma tampinha. Eu pego aquela tampinha, salpico uma tampinha em cima. Só pra dar uma enriquecida um pouco a mais no meu adudo. E uso também a casca de arroz carbonizado. Um copinho americano de casca de arroz carbonizado. Misturo tudo bem devagar pra que a casca de arroz não vire pó. E tá feito um adubo. Podendo ser acrescentado ainda mais. Ou a farinha de arroz, ou a farinha de peixe. Só um minutinho que vai começar a manuleira. Não, acho que tá feito de eu falar. Tanto a farinha de arroz, como a farinha de peixe vão ajudar na digestão de todos esses componentes. Sabe aquela comida que a gente come pesada? E a gente precisa de alguma coisa pra ajudar a descer e fazer uma digestão melhor? A farinha de arroz, ou a farinha de peixe, ou as duas, podem ser acrescentadas a esse adubo para ajudar a planta a digerir todos esses nutrientes que todos esses compostos que eu falei vão liberar. Além de, a farinha de arroz térmico ajudar na absorção desse nutriente que a planta, ela também tem micronutrientes. A farinha de peixe, ela é rica também em algumas enzimas, que são muito boas pra planta. E também vai ajudar na digestão desses nutrientes que vão ser liberados por esse material que eu tô falando pra vocês. Então, este é o meu adubo que eu uso orgânico. Aí tem os adubos foliares, que vem com tudo isso composto. Dependendo da numeração que vocês compram, 20, 20, 20, 9, 45, 15, 10, 10, 30. Aí vem, pra cada número desses tem uma letra, nitrogênio, fósforo, potássio. Lembram? N, P, K. Se começou com o primeiro maior, tem mais nitrogênio. Se for pro meio, tem mais fósforo. Se for pro último, vai ter mais... É, nitrogênio, fósforo, vai ter mais potássio. É, eu tô bagunçando aqui. Então, muito cuidado com isso. Como eu falei no começo, a planta necessita de 50 a 60% de nitrogênio. O resto é dividido nesses outros nutrientes. Tanto o fósforo e o potássio, quanto os micros e macros nutrientes. Que tanto esse povo fica falando. Zinco, bórum, não sei mais o que, não sei mais o que lá. A gente acaba ficando meio neurótico, né? O que a gente quer? Desenvolvimento na planta. É, não errar e não queimar a planta por excesso. E o adubo faz isso. Segundo, esses nutrientes que são liberados pelo adubo orgânico, também existem no adubo foliar. No adubo foliar, a planta consome mais rápido, consome. Realmente consome, porque ele já vem líquido, diluído, segundo dizem, né? E a planta já absorve, realmente ela absorve pela raiz, né? E o adubo orgânico demora alguns dias a mais para se decompor, criar aquele mofo e começar realmente a soltar seus nutrientes para a planta. Lembrando que, até as pragas, fungos, quando você aduba errado, você está atraindo elas. Lembra que eu falei que a planta, ela é composta de 50 a 60% de nitrogênio? E o que vocês acham que o pulgão, a colchonilha, buscam numa planta? Nitrogênio. Então, muito cuidado quando vocês ficarem indo atrás, de ficarem comprando um adubo foliar, e depois acrescentarem mais um adubo orgânico, e depois outro foliar. Vai se fazendo a soma, gente, por favor. Vocês aplicaram um adubo foliar 20, 20, 20. Aí, na outra semana, vocês vão lá e põem assim, 30, 10, 10. Já colocaram mais, aumentaram mais o nível de nitrogênio. Então, você está atraindo pulgão e colchonilha, porque a sua planta se tornou suculenta, apetitosa para aquelas pragas. Pulgão e colchonilha vivem, quase que basicamente, do nitrogênio que eles absorvem, da brotação, das folhas. Entendeu? Vocês podem reparar que, às vezes, começa a nascer um brotinho e aí fica todo cheio de pulgão. Não, é que o broto está ruim, não. É porque a mãe está mandando tanto nutriente para aquele brotinho, que se torna suculenta. Entendeu? E quanto mais nitrogênio tiver na planta, mais vai ter pulgão, mais vai ter colchonilha. Então, muito cuidado com o excesso. É por isso que a gente fica falando de excesso. O foliar é bom? É ótimo. O orgânico é bom? Para mim, é o que eu uso. Aí vem um que está em um grande conceito. Vou até falar nobre de mitos. Excelente. Mas não deixa de ser um adubo orgânico. Não deixa de ser um adubo orgânico. Que contém nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes. Onde um caseiro ou um bocache, que é feito basicamente de tudo que eu falei aqui, de torta de mamona ou torta de algodão, farinha de osso, cinza de fogueira, cinza de fogueira, também contém. Agora, o que fica engraçado é ficar analisando um com o outro. Ah, é que esse aqui vai em muito menos tempo, a decomposição dele libera mais rápido do que o... Se é da mesma composição, pode ter algum produto lá, um produto que faça a decomposição mais rápido? Pode, pode sim. Mas até agora ninguém me provou nada. Mas que é excelente, é excelente. É o top hoje no conceito. Embora entrou no mercado com uma mídia tão grande, que acabou se tornando o adubo orgânico mais falado. Quando entrou nos primeiros meses já era o melhor do mundo, mas deu tempo de testar nos primeiros meses. Com alguns meses você já vai ter todo esse desenvolvimento? Não sei, mas é muito bom. Não vou negar, é muito bom. Como tem muitos foliares, né? Com um monte de nomes, é píteres, é não sei o que, orque, é não sei o que, tron, sabe aquele montão? Gente, aí fica um monte de gente. Ai, mas eu quero tanto que minha planta tenha montanha e raiz. Eu quero tanto que o meu bobinho fique gordão. Eu quero tanto isso, eu quero tanto floração. Aí ficam indo atrás do monte e comprando um monte. Aí vai fazendo aquele armário, né? Exposição de adubo aí. Usa uma semana, um depois de dois dias, vai lá já, usa outro. Aí não, minha planta não parece que nem fez nada na minha planta. Dá tempo pra planta, gente. Dá tempo pra planta. Então, pra gente finalizar isso aqui, tanto o adubo orgânico quanto o adubo foliar são ótimos. Desde que usado corretamente e dar-se o tempo daquele adubo fazer efeito, daquela planta adquirir, consumir aquele adubo e mostrar pra você, porque orquídea é uma planta muito lenta. Então, gente, quando escolherem um adubo, usem ele e dê tempo do adubo fazer efeito. Dê tempo da planta mostrar pra você se aquele adubo realmente está sendo usado corretamente ou se ele é bom mesmo. Vão atrás de adubos que, principalmente os foliados, que realmente já tem alguns anos de fabricação. Pra que realmente, depois de alguns anos, aí se tem a comprovação. Não é com um mês, não é com dois meses, não é com seis meses que se prova que um adubo é bom, excelente, esse aquilo e aquilo outro. Não, tem plantas que você demora um ano, dois anos, pra ver realmente um efeito ou bom ou maléfico pra planta de adubação. Então, muito cuidado com isso. Tanto um adubo como um outro são excelentes, mas não fiquem misturando, não fiquem misturando. É como eu falei, você joga o adubo orgânico aqui na planta, beleza? Dá tempo daquele adubo orgânico fazer efeito. Seja o rimito, seja o bocache, seja o caseiro, seja o que for. Dá tempo daquele adubo fazer efeito. Não vem na outra semana começar a jogar um foliar. Vocês estão intoxicando a planta. Vocês estão, além de estar podendo matar a planta, queimar a planta, vocês também estão atraindo algumas pragas. Pogão, coxonilhas que vivem de nitrogênio que a planta dispensa pra eles, entendeu? Fornece, né? Não dispensa, fornece. Então, eles invadem e vêm aqui sugar a planta. Tá bom? Então, muita atenção. Aí o pessoal fala assim da tal... Água de arroz, água de feijão. Aí vamos fazer a pergunta. Wilson, o que você acha? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu acho que cada um tem que fazer uma pesquisa. Vai lá no Google, no Wikipedia, faz uma pesquisa. Quais os nutrientes que possuem a água de arroz? Pra que serve a água de arroz numa planta? Pra que serve a água de feijão? E aí tirem suas conclusões e vejam se vocês vão usar ou não nas suas orquídeas. Isso muitas vezes é usado e com sucesso em plantas terrestres. Mas, nada contra quem usar, olha só, e aí? Não tá criando fogo? Não tá matando? Não tá queimando planta? Quem quiser usar. É um adubo orgânico, gente. É um adubo orgânico. Não, faço uso. Faço uso só do meu orgânico e minhas regras. Acerto iluminação. Pra que eu tenha floração, eu preciso acertar iluminação. Pra que eu tenha enraizamento, brotação, eu preciso acertar a rega e preciso acertar iluminação também e principalmente saber dosar a adubação. Não é porque o fulano lá mostrou aquele cachepô lotado com uma raiz que parece, sabe, o cabelo da Rapunzel que vocês vão conseguir aquilo em um mês, dois meses, seis meses. Aquilo ali é de anos e anos a mês, senhor. Ainda não inventaram o adubo que você dá um pingo assim e a raiz já cresce uns cinco centímetros. Você dá outro pingo e a raiz cresce outro centímetro. Mais cinco centímetros, dez centímetros em um mês. Não inventaram, não. Então não vão atrás dessa ilusão, não. Tá bom? Acertem e respeitem o tempo da planta. E aí vocês terão sucesso. A falta de paciência com o cultivo é o que fazem muita gente desistir ou só fracassar. Por que eu falo isso? Tenho mais de vinte anos cultivando orquídea, gente. Vocês pensam que eu também não perdi planta pra caramba? Porque eu também não era em paciência. Ainda sou. Ainda sou. Ainda sou ansioso. Às vezes eu falo, nossa, brotinho, que legal. Aí no outro dia, mas esse brotinho não cresce? Não dá vontade de puxar ele, né? Mas estica, filho, pelo amor de Deus. Ah, deu um botãozinho aqui, ó. Tem um botão aqui, ó. Aí deu um botãozinho. Abre trem, pelo amor de Deus, pra mim ver sua cor. Entendeu? Pra ver se realmente é a planta que eu quero. Tá entendendo? Bubinho tá magrinho, aí o outro vem. Ah, pelo amor de Deus, vem gordinho esse, não vem magrinho, não é? Não é assim que a gente fez? Tudo ao seu tempo. Calma. A planta te mostra, ó. Eu coloco meu adubo aqui. Ó, tá lisinho, verdinho, gordinho, sem excesso. A planta se acertou, eu acertei. Acertei luminosidade, acertei rega, tô acertando na adubação. Não fico ali forçando a planta a crescer. Não fico forçando o enraizamento, ficar gigante. Dá tempo pra planta. Usem o adubo orgânico ou foliar, mas não fiquem indo atrás de tudo isso. Despo, fica mandando. Se acertem com um só adubo. Reparem, eu mais uma vez vou bater na tecla. Vamos dizer assim, você tem um adubo foliar. Eu, eu, poderia usar? Poderia usar, usaria com, sem medo. Mas eu usaria o 20, 20, 20. Compraria cálcio, aplicaria a cada 60 dias, o adubo foliar a cada semana, e o adubo, o cálcio, a cada 60 dias. Se fosse o líquido, o foliar que vocês falam. Lembrando que o cálcio sempre é aplicado no substrato, pelo amor de Deus. Se vocês ficarem regando assim, a planta toda, depois de uma hora, duas horas, quando aquele líquido secar, vocês vão ver a planta toda pintada de branco. O cálcio é complicado. Usar também, para quem usa foliar, e até para ele, eu, eu, eu que uso o meu orgânico, eu também uso muito o enxofre. O enxofre, ele previne contra ácaros, tem alguns nutrientes que a planta necessita. Então, acho que eu expliquei um pouquinho sobre o que é o adubo orgânico e o foliar. O foliar vem com toda essa composição, mas não tem aquele adubo foliar milagroso, que contém tudo, que ele é, ele é, como que se diz assim, ele é completo, mentira. Mentira. E tem aqueles que são muito bons, mas usados em excesso, acabam sendo um hormônio. Siacróp, rutex, aquele outro que eu esqueci o nome, que é uma gota por litro d'água. Uma gota. Esqueci o nome. Mas é muito difícil vocês encontrárem, então não adianta nem eu ficar lembrando. Mas o rutex e o siacróp vocês acham fácil na internet. Mas, gente, não fico usando isso em demasia. É um hormônio, faz mal para a sua planta. Tá bom? Então é isso. Eu acho que deu para me explicar. Quem não entendeu, volta o vídeo, vai ver um pouquinho como eu explico sobre cada componente do adubo orgânico e falo um pouco sobre o adubo foliar. Os dois são excelentes quando usados corretamente e sem excesso e sem ficar misturando um com o outro, o outro com um. Se não, vai dar uma bagunça e vocês só vão ver planta amarelar, raiz queimar e não dá brotação, não dá floração. Não tem adubo para floração. Esse negócio do fósforo, quando você aplica um 20-20-20, ele já vem com a proporção correta, 20 de nitrogênio, 20 de fósforo, 20 de potássio. Acabou. É só o que a planta precisa. Para incentivar a floração, acerte a luminosidade. Só é o adubo da floração. Tá bom? E muitas vezes é o adubo que ajuda muito em fotossíntese. Ajuda muito não, é necessário. Fotossíntese, entendeu? Cor de folha para não ficar muito escuro. Tá bem? Então, querem floração, acerte a luminosidade. Raios de sol para uma, menos para outra, umas mais, outras menos. E assim vai. Vai começar o barulho. Então, eu vou finalizando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês na dúvida entre adubos. Tá bom? Não se esqueçam de sair, fazer um comentário, deixar um like. E quem for novo no canal, seja muito bem-vindo. E se inscrevam para ajudar o canalzinho. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.